E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E estamos aqui com The Crew galera, sim, primeiro vídeo de The Crew Cara, o jogo tá muito irado, ontem eu fiz uma live, a gente jogou por umas 2, 3 horas Eu já tinha jogado um pouco, assim, muito bom, um baita jogo de carro E nesse primeiro vídeo, cara, o mapa é gigantesco, tem uma variedade de carros legal A personalização de carros também tá muito bacana O jogo tá com uma jogabilidade bem gostosinha Mas galera, o jogo vem de fábrica mal configurado E é por isso que esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer Porque o primeiro vídeo que eu vou fazer vai ser esse O segundo vídeo vai ser se vale a pena ou não comprar o jogo Mas quando eu fizer o vale a pena, pra vocês não vai fazer muito sentido Eu vou falar, nossa Patif, mas as coisas que você tá falando não tão fazendo muito sentido Porque eu não vi isso no jogo E cara, é o seguinte, o jogo vem com a configuração com o... Como é que fala? Com a jogabilidade mal configurada, galera Sim, na minha opinião é isso, tá velho? Porque o que acontece? Ele vai vir com tanta assistência Que você não vai conseguir mexer no seu carro, velho Seu carro vai ficar meio que preso no percurso, tá ligado? Tipo, dá raiva, sério E aí você fala, caralho, a física tá esquisita e tal Mas não é, porque é muita assistência Então eu vou ensinar vocês agora a arrumar os controles do jogo É muito fácil, tá? Mas cara, se você não fizer isso Você não vai conseguir aproveitar o máximo que o jogo tem pra oferecer Beleza, galera? E aí eu vou ensinar no próximo vídeo, então No vale a pena jogar a Ist, que eu vou lançar desse jogo Se vale ou não a pena a compra Porque muita gente perguntou isso na live de ontem, tá? Se você não quiser perder live, twitch.tv barra opatife O link tá aí na descrição Então, vamos lá, galera O que que o jogo vem mal configurado? É o seguinte, você vai apertar Start Vai abrir o seu celular no canto direito da tela Você vai vir em Opções, certo? Vai apertar RB e LB Até chegar em Controles de Volante, galera E isso aqui é a coisa mais importante pra você mexer nessa bagaça Enquanto você mexer nisso aqui Você vai conseguir Aliás, perdão, em Controles Não é Controles do Volante É em Controles, tá? Enquanto você mexer nisso Você já vai poder testando a diferença Então pega uma reta legal Vai dirigindo E vai testando pra ver o que que você sente diferente Primeira coisa Eu recomendo tirar um pouco da vibração A vibração é muito alta Desnecessário Sensibilidade Aliás, detalhe Quando começar O nível de ajuda Não vai estar esportivo Vai estar Toda ajuda de direção Você vai colocar No modo esportivo E vai arrumar as coisas desse jeito Sensibilidade do Volante Aumenta ela um pouco Porque senão o carro fica muito travado E as curvas ficam muito ruins de fazer Eu deixei aqui Porque o meu controle Caralho Que bizarro Acho que eu preciso procurar alguém Enfim Eu não posso deixar muito mais alto do que isso Porque o meu controle Ele já é um pouquinho mais velho E ele tá um pouquinho caído pra direita Então se eu aumento mais do que isso aqui O carro vira sozinho pra direita Então deixa mais ou menos aí Um pouquinho acima da metade Ou pode ser mais do que isso Isso que eu coloquei pra mais Linearidade do Volante Você vai colocar alta Que é o que? Que é a frequência A linearidade Quer dizer, você coloca pro lado Quanto tempo vai demorar Pra chegar até Um nível decente De curva Então isso aí Pode deixar um pouquinho mais alto Que é pra demorar O mínimo possível Pro cara virar o volante Fator velocidade do volante Também Você pode aumentar um pouco Porque ele vai vir Vai vir tudo no meio Isso aqui Fica uma bosta Aumenta um pouquinho O fator velocidade do volante Que é o tempo também Que demora Pra reação do personagem Então tipo Quanto tempo ele vai demorar Pra colocar O carro Pra fazer a curva Ou coisa do tipo Tá galera Isso aqui aliás Eu posso até aumentar um pouquinho Aqui Isso posso Beleza Zona morta do volante Isso aqui Vai vir tipo Se não me engano Ele vem no talo Tá ligado Aí se liga Velho Tá assim ó Se eu encostar um pouco Vou encostar um pouquinho Ai ai Bati Deixa eu pular o vídeo Opa Sai da minha tela Cacete Zona morta do volante O meu veio no talo E essa porra aqui É a seguinte Se você colocar O controle 50% Pro lado Certo Então você não vai encostar A alavanca Do analógico No final Mas você vai mexer ela Um pouquinho Pro lado O carro não vai reagir Velho Ele vai continuar reto O controle Ele mata A sensibilidade do analógico Essa porra Então isso aqui mano Eu só não vou deixar no talo Porque como eu falei pra vocês O meu controle Tá um pouquinho molengo Já o analógico esquerdo E aí consequentemente O carro começa aí A puxar pra direita Se eu deixar essa zona morta Muito baixa Mas Cara Se o seu controle for novo Ou se ele tiver Num estado bom Velho Pode abaixar isso aqui Quase no máximo Se ele tiver zoadinho Você aumenta um Dois pontinhos pra esquerda Beleza Só pra você ter noção Não tô encostando em nada Vou diminuir pro mínimo Ele vai ver que Ele tá puxando Tá vendo que ele tá puxando pra direita Então no meu caso Eu tenho que deixar um pouquinho Pra cá agora Se liga agora Reto Entenderam Então eu preciso deixar aqui um pouquinho Limite do acelerador Eu não mexi Linearidade do freio Também não Porque as coisas Eu gostei O ponto é Principalmente A zona morta Do volante E aí zona morta Vai somar com os outros Que você colocar aqui Essa é a configuração Que eu recomendo Vocês deixarem Então Vibração Eu diminui um pouco Tava no talo Acho isso necessário Sensibilidade do volante Eu aumento um pouco Linearidade também Eu aumentei um pouco Ah não, aliás Aumentei muito O fator de velocidade do volante Pode aumentar o máximo possível também Que é pra ele Colocou pro lado O que você quer Que o carro vá pro lado Você não quer A gente quer que o controle Seja sensível Essa é a real Zona morta do volante Lá pra baixo E o resto Não mexe Você precisa fazer isso Quando eu peguei o jogo E pode salvar minhas opções Quando eu peguei o jogo Aí você tem que apertar B, né Bolinha E o A ou o X No Playstation Quando eu peguei o jogo Eu falei Que jogabilidade bosta Que física merda Velho E não é isso É porque ele vem O controle vem mal configurado Só por causa disso Que eu sofri no começo Mas depois que eu fiz essas mudanças O jogo ficou muito melhor Beleza, pessoal? Essa dica é a básica Pra você jogar Você precisa fazer isso Eu acredito que vai ter opiniões Que vão mudar Você tem o modo de controle Hardcore também Que é sem assistência nenhuma Eu não tenho habilidade Pra chegar nesse nível Mas Se você tiver Coloque Sem No modo Hardcore Que você vai ter O máximo de desempenho Do seu jogo Beleza, galera? Enfim Dica básica Próximo vídeo de The Crew Vai ser um vale a pena E depois desse vale a pena A gente vai ver se a gente traz Uma série Como vocês podem ver Eu tô com um camaro Tonadinho já Tá legal meu camaro Tá bonito, hein, velho? Isso aqui é o que? Isso é missão rápida? Passe pelos portões Ah, missãozinha rápida Beleza, pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Sim, não esqueçam de avaliar Espero que a dica Seja útil Passem pra quem quiser Comprar o The Crew Pra quem comprou Mano, precisa Ai, caralho Deixa eu ver se eu consigo Pular e continuar Enfim, velho Sério Vocês precisam fazer Essa modificação que eu fiz Senão você não vai conseguir Jogar essa porcaria Desjogou decentemente Depois disso O jogo melhora muito A jogabilidade fica muito boa A física fica muito bem Ajeitadinha Fica muito legal Vocês vão ver Vou ganhar o que? Nível prata, pelo menos? Acho que vai dar uma prata Vamos ver, não Não vai dar nem prata Que merda Se eu não tivesse batido Eu teria ido mal bem Bom, pessoal É assim que vamos terminar De mais esse vídeo Espero que tenham gostado Espero vocês também No próximo vídeo Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!